Bom dia a todos, é um prazer encontrar os senhores e senhoras no primeiro briefing do ano. Estávamos tendo um debate, se no ano passado foram cinco ou seis, mas estávamos já com saudades dos jornalistas e da nossa plateia no YouTube. O briefing de hoje será sobre os preparativos do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, para a celebração do bicentenário da independência do Brasil. Eu digo os briefings, os preparativos do Itamaraty, o embaixador Prata vai explicar daqui a pouco, não se trata dos preparativos gerais para o bicentenário. O Itamaraty tem a sua missão mais relacionada à interface com o exterior. Então, a gente não vai falar de todos os preparativos que estão sendo feitos pelo governo, pelo Estado, em suas várias... Vamos falar sobre a nossa tarefa, que é a interlocução com o exterior, a difusão dessa celebração, a partilha dessa celebração com as nações amigas. Então, o embaixador Jorge Prata e o embaixador Gonçalo Mourão, Jorge Prata, Gonçalo Mourão, são os coordenadores do GT, grupo de trabalho criado aqui no Itamaraty, para dar a nossa contribuição para o bicentenário. O embaixador Prata vai dar uma visão geral do que o Itamaraty está fazendo, inclusive, como a nossa contribuição no grupo interministerial, que está encarregado da celebração como um todo. Vai falar dos eventos que já foram executados, dos que serão organizados pelo Itamaraty, e da nossa preparação para a fase atual, que são os 200 dias para os 200 anos, que já estamos dentro dela. E o embaixador Gonçalo Mourão, co-coordenador do nosso grupo de trabalho aqui do Itamaraty, vai falar sobre a parte de simposes, mesas redondas, atividades acadêmicas que o Itamaraty organiza, em geral, em parceria com instituições brasileiras ou com embaixadas estrangeiras. O lado, digamos assim, mais conceitual desse trabalho. A embaixadora Márcia Loureiro, ali na ponta, é a presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, que é a instituição de pesquisa e estudos vinculada ao Itamaraty. A FUNAG tem feito um programa de publicação de obras no âmbito da coleção Brasil 200 anos, em geral, livros que... Alguns são inéditos, alguns são trabalhos novos, outros são obras que estavam esgotadas ou de muito difícil acesso, sempre dentro dessa perspectiva de tornar a nossa memória histórica, em particular, na área de relações internacionais e de diplomacia, acessível. E a embaixadora Paula Alves de Souza, é a diretora, aqui à minha esquerda, é diretora do Departamento Cultural, e é responsável pelas ações que estão sendo implementadas pela nossa rede de postos no exterior. Embaixadas, consuladas, missões, junto a organismos internacionais, todas foram orientadas, sob a coordenação da embaixadora Paula, a priorizar esse ano, no contexto do programa de trabalho desse ano, a celebração do bicentenário da independência. Então, para não prolongar muito, sempre dando aquele espírito que as intervenções iniciais serão concisas, sintéticas, e para deixar o máximo de tempo possível as perguntas que vocês podem ter. Passo a palavra primeiro para o embaixador Jorge Prata. Boa tarde. É sempre bom lembrar que o Itamaraty faz parte de um grupo interministerial encarregado de cuidar dos eventos comemorativos do bicentenário da independência. E desse grupo fazem parte outros órgãos, outros ministérios, defesa, casa civil, educação, Itamaraty, obviamente, e o grupo é presidido pela Secretaria de Cultura. Esqueci alguém? E a Secretaria de Comunicação. A embaixadora Paula vem participando dessas reuniões há bastante tempo, e eu agora, a partir do momento que assumi a coordenação do grupo de trabalho, comecei a participar também dessas reuniões. O objetivo dessas reuniões é simplesmente coordenar as ações dos diversos órgãos, não é, enfim, fazer com que nós tenhamos, até o momento, eventos incomuns, mas evitar que haja repetição e que a gente se assegure que as ideias principais da comemoração do bicentenário sejam seguidas. Importante que os senhores saibam que, como nós vemos a comemoração do bicentenário, não é só comemorar o que aconteceu há 200 anos atrás, mas também celebrar o país que nós nos tornamos hoje. Isso é muito importante. O Itamaraty, obviamente, está concentrando as suas atividades na área diplomática e de relações internacionais. E o Itamaraty se deu conta, em meados do segundo semestre do ano passado, que precisava coordenar as diferentes áreas que estavam cuidando de diferentes temas relacionados à celebração do bicentenário, e com isso decidiu-se pela criação desse grupo de trabalho. Eu brinco dizendo que o Itamaraty está dando tanta importância ao tema que resolveu ter dois coordenadores, o embaixador Gonçalo Mourão e eu. Tratamos de áreas diferentes, como disse o embaixador Aquiles. O embaixador Mourão está cuidando mais da área acadêmica, da área de publicações, e eu estou mais com a área cultural, a área de relações públicas e de contato com vocês da imprensa. O Itamaraty tem, há bastante tempo já, ou desde o ano passado, e depois a embaixadora Paula pode se alongar sobre isso, vem já executando ações no exterior para comemorar o bicentenário. Mas decidiu-se agora também que a gente ia envolver o corpo diplomático estrangeiro acreditado aqui, de maneira que, já no contexto da comemoração dos 200 dias para os 200 anos, o Ministro do Estado está convidando o corpo diplomático amanhã para fazer um anúncio das nossas atividades e para convidar as embaixadas a estabelecerem parcerias com a gente. Por outro lado, nós também estamos iniciando contatos com o lado português. Há um interesse muito grande do lado português em ter iniciativas em conjunto conosco e, em breve, nós deveremos ter mais informações sobre isso, mas esses contatos estão se iniciando agora e, infelizmente, ainda não tem nenhum pôr menor para vocês. Por último, eu queria também informar que está em processo de criação uma página na internet que vai sistematizar todas as informações sobre o que o Itamaraty já fez, está fazendo e fará no contexto das comemorações do Bicentenário. O que significa que, não só o público em geral, mas vocês da imprensa e mesmo os nossos postos do exterior, com muita facilidade para saber tudo o que está sendo feito em todos os lugares do mundo e aqui em Brasília também. basicamente, é isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado, embaixador Jorge. Só um pequeno comentário. Algumas embaixadas estrangeiras já estão trabalhando, oferecendo essa parceria conosco. É bacana que a gente tenha uma festa e que tenha convidados, que os convidados venham fazendo festa que somos só nós. Então, tem outros países que também estão felizes com a celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Embaixada de Portugal muito ativa, embaixador Luiz Faro, embaixada da Áustria também muito animada, embaixador Stefan Schultz. Ontem mesmo teve um concerto lá no Museu de Cultura sobre um tema de celebração, homenagem ao aniversário do falecimento de Stefan Zweig, grande escritor austríaco, que foi colocado pela Embaixada Áustria no âmbito do Bicentenário. Então, esse tipo de parceria é muito simpático e vamos continuar com ele. Por favor, embaixador Gonçalo Morão. Obrigado, embaixador. Boa tarde a todos. Como disse o embaixador Aquiles, eu estou encarregado da coordenação do que diz respeito... Eu estou encarregado da coordenação no que diz respeito às atividades acadêmicas e publicações. O Itamaraty, sobre esse aspecto, pretende realizar com instituições brasileiras e com embaixadas estrangeiras, como já foi dito aqui, uma quantidade de simpósios e mesas redondas sobre o tema do Bicentenário, sempre naturalmente do ponto de vista das relações internacionais do Brasil no âmbito dessas celebrações. Nós talvez iniciemos com um grande simpósio em parceria com o Instituto Histórico Brasileiro, resgatando uma parceria histórica, me desculpem a repetição, pois vem já desde o primeiro centenário da independência, quando o Itamaraty, junto com o Instituto Histórico, realizou o primeiro Congresso Internacional de História da América. Nós, então, estamos em contato com o Instituto Histórico para tentarmos fazer também um outro grande simpósio internacional sobre a independência e o momento da independência, não só do ponto de vista nosso, brasileiro, como também do ponto de vista dos países em torno de nós. Isso é apenas um exemplo de algumas outras mesas redondas que nós pretendemos preparar também em comum acordo com outras instituições e com outras embaixadas estrangeiras, sobretudo, talvez, com as embaixadas latino-americanas aqui em Brasília também. Nós estamos preparando também com o auxílio e com a participação prioritária e primordial da Fundação Alexandre de Guzmão uma grande exposição temática sobre o percurso da diplomacia brasileira a partir do grande acervo cultural, documental, histórico que nós temos no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Essa exposição seria realizada aqui, mas eu passaria a palavra à embaixadora Márcia Loureiro para entrar em maiores detalhes sobre isso. da mesma maneira também através da FUNAG nós estamos já foi dado início a publicação da importante coleção Bicentenário Brasil 200 anos, uma série também de obras a respeito das quais a embaixadora vai falar. Nós estamos também instruindo as nossas embaixadas no exterior, como já referiu o embaixador Aquiles, a procurar realizar em toda a parte que for possível e com a coordenação e com a cooperação das entidades locais que se interessarem, palestras e conferências sobre o Bicentenário do Brasil como uma maneira de angariar interesse internacional também sobre esse evento que para nós é de uma importância relevante. Isso é mais ou menos o que nós temos em vista e eu gostaria então se o embaixador me permitir passar a palavra à embaixadora Márcia Loureiro para detalhar um pouco mais com as atividades da FUNAG com relação a isso. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada em particular ao embaixador do Aquiles e ao embaixador do Sal por essa oportunidade de compartilhar as atividades que a FUNAG tem realizando no contexto de ser humano. Muito brevemente para quem não está familiarizado com a FUNAG. A FUNAG é uma fundação da administração indireta vinculada ao Ministério das Relações Exteriores e que tem a atribuição de realizar estudos, pesquisas e outras atividades pedagógicas nas áreas de história diplomática e relações internacionais. A FUNAG então completou 50 anos no ano passado e ela tem como missão democratizar o acesso ao conhecimento e contribuir para a formação de uma opinião pública sensível às questões da convivência internacional. no que diz respeito então às atividades do Bicentenário a FUNAG criou já em 2018 uma coleção mencionada pelo embaixador Aquiles e pelo embaixador Gonçalo que se chama Coleção Bicentenário Brasil 200 anos. Ela tem tanto obras inéditas obras novas quanto obras antigas que estão esgotadas ou são de difícil acesso só se encontram em cebos e coisas assim. já foram publicados 18 títulos num total de 32 volumes é uma coleção já bastante robusta e o foco não é apenas o momento da independência mas sim o Brasil independente os 200 anos do Brasil independente. Outras obras estão sendo preparadas e serão publicadas ao longo ao longo deste ano inclusive em parceria com o Instituto Camões de Portugal e com a Comissão do Bicentenário da Câmara dos Deputados ótimas parcerias que nós estamos desenvolvendo e eu até aproveito para agradecer a esses parceiros. Um aspecto que eu gostaria de enfatizar eu acho importante é que as obras da coleção Bicentenário ficam disponíveis na biblioteca digital da FUNAG que pode ser acessada no portal gov.br barra FUNAG e como todas as publicações da fundação elas podem ser baixadas gratuitamente inclusive em um formato que é compatível com esses softwares de leitura para pessoas que têm deficiência visual. Então isso é mais um esforço da fundação de ampliar o acesso às obras que a gente publica. Nesse mesmo portal as obras impressas podem ser adquiridas compradas na loja virtual da FUNAG por meio da ferramenta PagTesouro. Até aproveito para mostrar o mais recente dos livros que saiu hoje da gráfica na realidade é uma reedição da vida do Visconde do Uruguai do José Antônio Soares de Souza é apenas o exemplo mais recente do que está disponível tanto na biblioteca virtual gratuitamente quanto na loja para ser comprado. As obras da coleção também vão sendo doadas nós doamos a biblioteca as instituições de pesquisa de ensino a representações diplomáticas etc. Bom ainda falando sobre publicações além da coleção bicentenário o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais o IPRE que é um dos braços de pesquisa da FUNAG planeja publicar uma edição especial do seu periódico o periódico do IPRE se chama Cadernos de Política Exterior e a ideia então é fazer uma edição especial com ensaios de diferentes autores sobre tópicos importantes e ideias força que marcaram a política externa do Brasil nos últimos 200 anos e quais são os seus significados e possíveis desdobramentos para o futuro então em paralelo às publicações e como já antecipado a FUNAG planeja montar também essa exposição é uma exposição que vai ter imagens da história diplomática brasileira com base no acervo valioso que nós temos lá no Palácio Tamaraty do Rio de Janeiro lá nós temos como vocês sabem esse complexo composto pela biblioteca mapoteca arquivo e museu então essa exposição nós pretendemos montá-la aqui no Palácio em Brasília mas pretendemos que ela tenha também em formato virtual para que ela possa ser visitada conhecida por pessoas que moram em outras localidades e até mesmo no exterior em resumo com a exposição com a coleção bicentenário e com essa edição comemorativa a FUNAG se soma à programação do Itamaraty e eu posso dizer que a nossa equipe está trabalhando com muito empenho e espera poder oferecer produtos de qualidade aos pesquisadores aos estudantes e a todos aqueles que tiverem interesse nessas áreas de história diplomática e de relações internacionais tem aqui comigo eu trouxe a Rafaela Rafaela se podia por gentileza se levantar a Rafaela é da minha equipe lá na FUNAG e ela trouxe consigo a relação completa das obras já publicadas na coleção bicentenário caso alguém tenha interesse em conhecer o conjunto da coleção muito obrigada muito obrigado embaixadora Márcia antes de dar a palavra para a embaixadora Paula que vai falar sobre a nossa programação no exterior eu só queria acrescentar umas coisinhas inspiradas pelo que o embaixador Gonçalo disse por que nós do Itamaraty somos tão obcecados com a história às vezes a gente se coloca no papel até quase involuntariamente de sublinhar esses pontos da história do Brasil desses últimos 200 anos muito porque a história do Brasil a construção brasileira a construção das fronteiras do Brasil veio muito pela diplomacia tanto o reconhecimento da independência quanto a delimitação das fronteiras com o trabalho do Barão do Rio Branco e de outros então nós temos muito orgulho desse patrimônio que vem de várias gerações e vontade de compartilhar como disse a embaixadora Márcia de tornar o conhecimento histórico tornar o que é publicado sobre isso acessível a todos os estudantes de história estudantes de relações internacionais pessoas curiosas então tudo isso o objetivo é que tanto as publicações quanto a exposição isso é um pouco o anúncio que está sendo feito hoje aqui para a mídia brasileira e amanhã vai ser reiterado para o corpo diplomático em Brasília o anúncio da exposição de imagens da história diplomática brasileira que está em larga medida guardado no escritório regional do Rio de Janeiro no antigo Palácio Itamaraty que fica no centro do Rio eu queria acrescentar um anúncio aqui que está sendo conduzido sob a chefia da embaixadora Márcia Amaro nova diretora do ERE Rio desde o final do ano passado um grande trabalho de reforma de todo o Palácio Itamaraty e anexos que fica lá no centro do Rio próximo à central do Brasil lá está o escritório do Barão do Rio Branco está a sala dele está a mapoteca está a coleção e pelo que me contou a embaixadora Márcia Amaro são duas Márcias tem a Márcia Loureiro que está aqui conosco na FUNAG e a Márcia Amaro que está lá dirigindo o ERE Rio o Palácio Itamaraty desde os anos 30 que não era feita uma reforma abrangente então com o patrocínio de parceiros de Itaipu do BNDES e de outros que virão vai ser empreendido um trabalho de levantamento restauração preparação para um uso mais ativo inclusive como parceria do Itamaraty com o esforço de revitalização do centro do Rio de Janeiro tudo isso colocamos um pouco como recuperação da nossa história e celebração do Bicentenário eu queria o último ponto antes de passar a palavra a Paula enfatizar também o embaixador Gonçalo me lembrou o papel das nossas parcerias aqui em Brasília é muito importante a cooperação do Congresso Nacional da Comissão de Relações Exteriores do Senado com a senadora Cátia Abreu da Comissão de Relações Exteriores de Defesa da Câmara atualmente com o deputado Aécio Neves não sei quando é que vai ser renovado mas certamente virá um outro parceiro os tribunais superiores os órgãos de controle a toda aqui na esplanada a toda uma quantidade de instituições que estão se debruçando sobre esse percurso de 200 anos e pensando sobre como chegamos aqui como chegamos a esse país democrático esse país inclusivo que nós estamos construindo e queremos construir mas vou passar agora a palavra para a Paula para falar da nossa programação no exterior Muito obrigada embaixadora Aquiles boa tarde a todas a todos eu vou buscar fazer exemplo do que fez minha colega Márcia contextualizar um pouco nossas ações explicando para vocês do que se trata o departamento cultural e educacional que faz este ano 60 anos e nossas atribuições são a difusão da cultura brasileira e da língua portuguesa na variante brasileira além da cooperação educacional barra mobilidade acadêmica e é exatamente nesse contexto de difusão da cultura que nós fazemos a difusão das manifestações culturais brasileiras das nossas indústrias culturais então falamos aqui de design literatura gastronomia música erudita popular audiovisual artes cênicas enfim artes visuais um mundo infindável e tão rico que a gente conhece tão bem da nossa cultura brasileira nós fazemos isso há décadas mas particularmente por conta do bicentenário para festejar e celebrar essa data tão importante os nossos postos no exterior como bem salientou o embaixador Aquiles então a gente está falando das nossas embaixadas das nossas missões dos nossos consulados no exterior foram então instruídos pela secretaria de estado a que celebrassem então nas suas manifestações culturais o bicentenário da independência então na realidade já em 2021 nós já tivemos cerca de 20 atividades culturais realizadas no exterior por conta do bicentenário e não deixa de ser um número bastante expressivo dado o fato de que ainda vários países viviam e convivem ainda as restrições causadas pela pandemia e temos hoje vislumbramos um cenário realmente impressionante de ações que nós vamos desenvolver no exterior e aí explico são ações desenvolvidas pelas nossas embaixadas como na realidade elas são elas são apoiadas financeiramente pelo departamento cultural educacional que eu chefio com base em critérios muito claros já enfim e digamos e rígidos não é? Há que se buscar atingir algo nessas ações culturais que desenvolvemos no exterior sobretudo quando se trata do bicentenário da independência mas de qualquer maneira vale citar nesse momento o que se planeja na realidade claro que todas as nossas associações do exterior como de qualquer órgão federal elas são feitas com base no ano orçamentário então o que nós pedimos aos postos que dessem as nossas missões do exterior que nos mandassem até o dia 10 de fevereiro as suas propostas de atividades no exterior que estão sendo analisadas por nós nesse momento serão prontamente a nossa análise é feita em análise imediatamente a gente já analisado e cabendo dentro daqueles critérios específicos já aprovadas e nós já enviamos os recursos em seguida para a realização do evento mas para orientá-los se nós tivemos então essas 20 atividades no exterior vale a pena mencionar que a gente atingiu ali o que nós estimamos um público de 15 mil pessoas para este ano o que nós temos hoje estimado até o momento como eu disse as propostas chegaram nós estamos analisando e contabilizando nós temos hoje 386 propostas de atividades especificamente alusivas ao bicentenário são de 103 postos no exterior de 84 países com os quais a gente tem então relações diplomáticas ou que temos embaixadas estou enfim aqui à disposição de vocês para responder qualquer pergunta mas já desde já que nós prevemos aqui a participação de mais 300 artistas sejam eles brasileiros ou internacionais o que nós focamos aqui seguramente é sempre em qualquer o que seja repertório e conteúdo cultural brasileiro e que a gente buscará atingir claro que são estimativas nesse momento em 22 cerca de 500 mil pessoas e aí não falo nem mesmo da imprensa nem mesmo daquilo que pode ser um público virtual obrigada se eu pudesse acrescentar um ponto embaixadora de forma a desculpe de forma a engajar entusiasmar ainda mais a participação do corpo diplomático em eventos que estão sendo feitos pelo Itamaraty ou estabelecimento de parceria em novos eventos o departamento cultural junto com o grupo de trabalho está organizando um concerto de música brasileira cujo programa vai se iniciar com uma peça de Dom Pedro de Dom Pedro I e depois faz um percurso pelo panorama da música erudita brasileira e para os embaixadores e membros de missões diplomáticas aqui em Brasília sim exatamente e o concerto vai ser executado pela Orquestra Filamônica de Goiás que eles por naturalmente desde já agradecemos enfim a Secretaria de Cultura de Goiás por dividir esse momento tão importante conosco aqui no Palácio da Amaraty Obrigado Paula a Paula é uma grande entusiasta filarmônica de Goiás que virou uma é verdade é uma instituição belíssima e pouco conhecida nós vamos ajudar a torná-la mais conhecida inclusive internacionalmente e tem programa de inclusive de lançamento de CDs não é Paula com compositores brasileiros final do século XVIII começo do século XIX houve vários compositores brasileiros um deles o nosso imperador Dom Pedro I eu estava falando aqui um pouco da obsessão do Itamaraty com a história creio que esse vídeo no Youtube será visto sobretudo por pessoas que gostam de história então a gente pode sempre compartilhar algum comentário antes de abrir para perguntas só dizer a história do Brasil a independência do Brasil defender a soberania nacional entregar 200 anos depois um país unido não foi obra só de diplomatas evidentemente teve um momento em que foi necessário inclusive no começo quando estava nosso Dom Pedro I foi necessário combater defender todo um trabalho de debate histórico sobre como exatamente cada geração revê a história da nossa independência e da nossa soberania e do nosso desenvolvimento um historiador que por coincidência é um diplomata publicou recentemente não pela FUNAG por uma editora privada um livro chamado enfim brincando com o lema independência ou morte de Dom Pedro I o livro chama-se independência e morte justamente para falar dos combates que houve em 1822 23, 24 para assegurar que o Brasil fosse um país soberano um jovem diplomata chamado Hélio Franchini que está voltando para trabalhar conosco e possivelmente será dará alguma contribuição para as conorações do Bicentenário um pouco isso que nós tínhamos para partilhar com vocês e agora abro para perguntas alguma questão por favor identificar-se antes a si mesmo o órgão que representa e está aberto se não há perguntas vamos encerrar não há problema é sinal de que o briefing foi extremamente sucinto e claro repassando apenas os grandes anúncios aqui a exposição audiovisual que eu acho que vai ser um belíssimo uma belíssima contribuição para para a nossa celebração no 7 de setembro vai estar aqui no palácio e também vai estar disponível na internet com documentos relativos à independência do Brasil e as etapas da fixação do nosso território enfim e divulgação de todo o nosso acervo do Ere Rio a renovação do Palácio Tamaraty a parceria com as embaixadas estrangeiras e a nossa programação no exterior que já está ocorrendo desde o ano do passado desde o ano passado era isso e agradeço a atenção de todos e até a próxima conferência de imprensa muito obrigado amém amém Obrigado.